Fotografia e observação de aves são tema dessa semana no ciclo de palestras Ciência e Riqueza Social. De que forma a fotografia pode contribuir com a preservação da natureza? Para responder a essa pergunta, o ciclo de palestras Ciência e Riqueza Social traz o fotógrafo São Cardense, Daniel Alexandre da Silva. O Daniel já atuou na área de artes plásticas, participou de concursos de esculturas promovidos por uma indústria em que trabalhou e há pouco tempo passou a se dedicar à fotografia. Após um passeio com o grupo de observadores de aves de São Carlos, descobriu a paixão pela observação de aves e desde então já registrou mais de 180 espécies com suas dentes. Atualmente, mantém uma página no Facebook com fotos de sua autoria e ajuda a atualizar o site do Ikeaves. Na palestra, Daniel vai falar sobre como deve ser a preparação para a prática da observação de aves e explicar quais os equipamentos ideais para o registro fotográfico das espécies. Ele também vai mostrar alguns registros feitos por suas lentes e como eles foram feitos. No final, destacará como a observação e a fotografia uma ajuda na conscientização das pessoas para a preservação do meio ambiente. Então, sobre o nosso ciclo de palestra. Tem o objetivo de mostrar a ciência desenvolvida nas universidades e institutos de pesquisa e como isso impacta a economia e a vida dos cidadãos. O ciclo de palestras de ciência e riqueza social traz, a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, diversos professores e pesquisadores para interagir com a comunidade. O evento é promovido pelo Instituto de Estudos Avançado, Polo São Carlos da USP, pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Software Livre, com sede do Instituto de Ciências e Matemática de Computação da USP, ICMC, e pelo Museu de Ciência Mário Tolentino. Boa palestra a todos. Meu nome é Daniel, sou nascido aqui em São Carlos, onde comecei a fotografar recentemente, não faz muito tempo. Vou contar um pouquinho o básico dessa trajetória. Aves em focos. O primeiro passeio fotográfico que eu fiz, para conhecer, desenvolver o trabalho de fotografia, foi com um grupo chamado Goa, onde eu comecei a ter essa oportunidade, uma coisa diferente de observar a natureza de São Carlos. Já que eu nasci na fazenda, não tinha essa visão de fotografia, nem de observar a natureza. Vou contar um pouquinho sobre essa trajetória. Na fazenda Conde do Pinhal, para quem conhece a fazenda Conde do Pinhal, você chegando lá, você vai se deparar com umas palmeiras imperiais gigantes. Essas palmeiras imperiais, algumas delas, ao contrário do que o pessoal imagina, não são centenárias. Algumas delas têm cerca de 30, 30 anos, 33 anos. E essas palmeiras foram plantadas pelo meu saudoso pai, que era o antigo morador de lá, já falecido. Na foto, mostra ele plantando essas palmeiras. Essas palmeiras, e eu lá na foto, mostrando que realmente essas palmeiras têm 100 anos. No caso dessa referência que eu falo de natureza, aqui em São Carlos, acho que a fazenda Conde do Pinhal é um paraíso, em termos de, tanto de observação, como de, para quem gosta mesmo de curtir a natureza, sei lá, é um paraíso. E eu nasci lá. Tinha tudo ao meu redor. E eu não aproveitava isso. Eu só fui ver a necessidade de conhecer, de aperfeiçoar, de ver a natureza, a partir do momento que eu vim para São Carlos. E, nessa observação minha, em relação a isso, a gente às vezes tem oportunidade de ver, de estar no lugar, a gente não aproveita. Eu comecei a ter essa oportunidade agora. Quando, o Goa, é o grupo que a gente, que eu comecei a se despertar, meio pela, pela observação. O Goa, é um grupo que, que saia mensalmente, onde a gente pegava e fazia os registros, e com o grupo de biólogos também. Minha formação não é biologia, nada, eu sou um apaixonado por fotografia e apaixonado por aves. No caso do grupo, você indo com o grupo, tem biólogos, pessoas mais assim, da área, onde a gente pode fazer um registro de uma espécie, e através desse registro, eles podem tirar dúvidas sobre o nome científico, se é macho, se é fêmea, então, esse grupo, é um grupo que, que fez com que, na vivência com eles ali, fez com que, me apaixonasse mais, porque, simplesmente, eu chegava, queria tirar várias fotos. Para mim, a meta era assim, bom, esse ano, eu quero tentar fazer 200 fotos de espécies diferentes. Era um desejo meu. Aí, eu passei a observar, não é exatamente isso. Na realidade, eu comecei a observar que, tipo, determinada espécie, o que ela fazia. Então, desde o ciclo dela, tipo, como, como que ela se alimenta. Eu ia lá, num dia, naquele horário, eu fotografava, eu observava, poxa, das 9 horas da manhã, até as 10, ela, essa espécie, costuma fazer isso. Anotava, né? No outro, no outro final de semana, eu ia lá, para ver aquela mesma espécie. Aí, eu vi os comportamentos. Então, com esse grupo, foi isso que eu aprendi, que é observar. E, quando você começa a observar, você começa a entender, a dinâmica, ali, da natureza, a rotina, é como se fosse a nossa rotina. Então, eles têm um horário para, para acordar, para se alimentar, para descansar, no período, no certo período do dia, né? Então, eu comecei a chegar mais próximo deles, com essas observações que os biólogos passavam para mim. No caso, o básico de equipamento, né? De observação. A gente tem, é, costuma, tem o biólogo, né? Que a gente usa, né? Para poder estar observando, estar registrando, assim, tem uma, porque tem muitas espécies que não deixam a gente chegar muito próximo, né? E, então, a gente pega, vai lá, observa com o binóculo, tudo, veja esse comportamento. A partir do momento que a gente tem esse contato maior, vê as possibilidades de aproximação, a gente passa a ter um controle maior da situação em termos de observar. As roupas, as roupas ideais para essa observação. É roupa camuflada, né? É roupa, assim, que chama a atenção, assim, tipo branca ou amarela na natureza, traz um certo alerta para as aves em si. Então, a gente costuma ir com uma roupa mais, assim, escura, e que chega mais próximo deles ali da natureza. No caso, no caso, a mochila que eu costumo levar o equipamento, né? São essas daqui, e também a roupa, né? No caso, os coletes, né? Que a gente usa, né? Então, na natureza, a gente, tá aproximar deles, né? Às vezes, dependendo da espécie, a gente chega a ficar um metro de distância, né? Usando as roupas, as roupas, assim, camufladas. Então, é uma maneira da gente tá, tá chegando perto, e também atrapalhar muito, né? Não deixar a presença nossa, não incomodar muito, ó, a espécie que a gente tá sendo observado. No caso, é assim, é mais ou menos assim que a gente, quando eu vou estar fotografando, né? Às vezes, passam amigos do lado, e não percebem que a gente tá lá fazendo a foto. Já aconteceu o caso de pessoas passarem, eu costumi muito na federal, as pessoas passam no caminho federal ali do lago, e eu tô fotografando, e o pessoal não me vê ali, fotografando, de tanto camuflado que a gente fica. então, é, 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 essa é, né, uma amiga que sempre fica fazendo, da gente ali, fotografando, né? Então, esse é o ambiente que a gente fica, é a maneira que a gente fica lá esperando. então, essa espera demora, né? Tem que ter uma certa paciência, né? Porque, às vezes, eu fico uma, duas horas ali, esperando, né? a ave vir, chegar ali num lugar ali, tem pessoas que já, que já costumam sair comigo, e falam, poxa, o pessoal dá duas, três voltas no lago, e eu tô lá no mesmo lugar, né? Esperando, né? Ele, ele pousar ali. Então, é, dessa maneira que a gente, é, fica lá na natureza, né? Mais camuflado. No caso, eu vou mostrar a curiosidade, além de eu, eu só vou fazer a, a foto, eu pensei a, a, a observar que, tem aquela necessidade de fazer uma filmagem sobre, porque a foto, em si, é legal, mas é legal pras pessoas verem, qual é a, a maneira que ele se comporta na natureza, né? Então, tem alguns, tem os pequenos trechos de vídeo, que mostram esse comportamento de algumas espécies, e também a distância, vai dar pra ver mais ou menos, a distância com que a gente fica, da ave observada. No caso, é o, é o gavião de, de rabo branco. no caso, dessa, dessa observação, a distância que, que, que eu tô dele, é muito grande, e, é o que eles, aí mostra mais ou menos, a, as características dele. Ele, ele tem mais ou menos, a empregadura dele, de um metro, metro e vinte, mas na zona aberta. É muito grande. e a distância que, que foi feita a filmagem. Então, então, pra se ter uma ideia, né, da distância que foi feita, por quê? Essa espécie especial, nessa época de, 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 acasalamento, né, chamando a fé, e a gente, naquela lância também, de observar, a gente pode estar atrapalhando, é, o ciclo da presa. Né, hoje em dia, você vê muita gente, é, moda, o pessoal pegar e sair registrando, é, aves, né, mas só que a gente tem que perceber também, que, é, a gente pode estar atrapalhando o ciclo ali. Tem o ninho, eles têm o filhote, então, a conservação e essa responsabilidade, envolve, envolve-se, será que vale a pena eu, ó, passar barreiras pra fazer aquela foto, pra fazer aquela filmagem? Será que eu não posso usar um recurso de, usar, no caso, os equipamentos, pra, pra que a gente possa ter um, não influenciar muito naquela, naquela, naquele registro? Só que hoje você vê que, se eu possa tirar aquele galho, que tem um ninho, pra fazer a foto de filhote. Então, hoje em dia, a gente tem que ter essa consciência, de que, seria melhor a gente ter um equipamento, que a gente possa, tá fazendo a foto, tá fazendo a foto, tá fazendo o vídeo, daquela espécie, mas que a gente não interfira ali no meio ambiente. Então, tem, alguns outros vídeos, no caso, esse daí é um falcão, né, que, de coleira, que ele tá predando, uma espécie. E, no momento que eu faço a foto, né, ele tá comendo um filhote, um filhote de pomba, que ele pegou. No caso dessa espécie aí, é no fundo do azulvilho. Então, a gente também, a gente acha que, pra natureza, a gente tem que sair fora da cidade, né, pra ver esse tipo de comportamento. No caso dessa espécie aí, eu fui, eu tava de férias, eu fui cinco dias, no mesmo horário, e os cinco dias, ele tava lá, com uma presa. Então, eu fiz o registro disso daí. Então, às vezes a esposa, o pessoal, os amigos falam, poxa, cadê o Daniel? Tá lá fazendo a foto daquele único gavião. Então, é que nem eu disse no começo. Eles, na realidade, é, tem o seu ciclo. Eles têm ali o tempo, têm as suas horas. Então, se você for lá, começar a observar, você vai ver que, todo dia, ele vai estar lá, fazendo a mesma coisa. Então, é, no caso dessa espécie especial, eu registrei o ninho, ele fazendo o ninho, ele predando, e, é, ele, é, ó, o cortejo com a fêmea. Então, eu passei a fazer, fazer uma historinha dele, né? Isso, no caso da observação. No caso desse daí, é o soldadinho. Na natureza, é, 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 é muito, é muito fácil de, de observar o macho. Porque o macho, ele, ele tem essa característica, chama mais atenção. A fêmea, ela é totalmente verde. Então, é totalmente diferente dele. Inclusive, depois eu tenho, ali tem, vai ter a foto da fêmea. Então, na natureza, é, você consegue, é, a aproximação maior, da fêmea, e o macho fica sempre, em pontos mais altos, da natureza, para, observando. Qualquer sinal de alerta, no caso, ele faz o alerta, e a fêmea sai, aí ele, ele, ele vem no lugar da fêmea. Uma questão ali, a fêmea sai, e o macho fica mais próximo, para, para, para o território. No caso, quando eu cheguei um pouco próximo dele, ele já faz esse alerta, para que, bom, tem, 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 tem pessoas que tem, tem coisas estranhas, pessoas estranhas, que não vai consumir, então, só faz o alerta, para a fêmea. Essa, essa registra, aí foi feita na mata, na fazenda, quando o pinhal, né, mas na federal, tem muitas, tem muitas deles também, só que, ele é muito mais difícil de ser, de ser observado, mas na federal, em torno do lago, na federal, no fisicário, você encontra bastante. esse, esse é muito interessante também, o, o, choca barrada, né, é, no jeito que ele, é uma outra espécie, é, também legal de se falar, é muito comum, no meio do jardim, tem, né, ele, ele deixa chegar muito próximo, ele é mais tranquilo, né, ele é bem mais tranquilo, no caso, esse é o macho, a fêmea tem uma plumagem totalmente diferente, no caso das aves, é isso, ela tem, o macho tem uma plumagem mais, é de parte, e a fêmea mais, né, mais, mais tranquila, a fêmea, no caso, desse daí, ela é marrom, que eu também tenho a foto lá, na, na, na exposição, esse canto aí, é, a resposta desse canto é, é a fêmea que está fazendo, então, é, é, durante a manhã, é, muito mais fácil ser observado, e, como ele faz o canto, chama a fêmea, para eles poderem estar fazendo a alimentação ali, no caso, desse daí, ele, ele deixa chegar dois, três metros, dependendo de, de, você está, no caso de, é, vestimenta, tudo, você consegue chegar, e também, né, dentro da, na região central da cidade, como eles já estão, então, você consegue chegar, muito mais próximo, né, tem casos, de que você chega, um metro longe, né, que eu já fiz foto, né, no caso, na fazenda, eu já fiz foto, com um metro de distância, dele, né, mas, depende muito, de como você, de o ambiente, tá, quanto mais longe da cidade, ele já tem aquela posição de, de natureza, mais assim, sabe, é, é, mais selvagem, então, eles já não deixam a proximidade, no caso, esse daí, ele é curioso, é, se você tentar, reproduzir o canto dele, ele vem imediatamente, para saber, quem, quem que está ali, mas, tem um porém, também, no caso, de reprodução, o pessoal, muito, hoje, é pegar um gravador, até, celular mesmo, para poder fazer, a foto, colocar o canto, é, você que reproduzir, esse canto, de determinada espécie, é, numa época, de acasalamento, você está, atrapalhando, aquele, ciclo, tal macho, que já escolheu a fêmea, é, você faz o canto, de um outro macho, ele pega, ele, ele imagina, que tem um outro macho, ele vem, estressado, para brigar, ele acaba abandonando, aquela fêmea, por causa daquele, daquela gravação, que foi feita, para atrair ele, então, geralmente, os biólogos, falam, que tem que ter, uma, uma certa, é, preocupar, tem que ter, uma certa, é, preocupação, em relação ao uso do, de, de playback, aqui, né, para poder chamar, é, que nem eu falei, às vezes a gente está querendo fazer a foto, mas a gente, para mostrar, uma possível preservação, para conscientizar, mas a maneira que a gente está fazendo, aquela foto, usando para fazer aquela foto, nós estamos atrapalhando, então, tem que ter essa, né, através de pessoas, a gente conhecendo pessoas, vendo, é, eu costumo muito, fazer assim, eu pego alguma, alguma, pega minha foto, pergunto para os meus amigos, que são biólogos, poxa, será que eu posso fazer isso? Eu vi um ninho, será que, qual a distância que eu posso, chegar daquele ninho, se que eu não vou atrapalhar? Então, a gente acaba, prestando mais atenção, nesse caso, no caso, no caso, esse daí, é um exemplo, legal de distância, desse vídeo, a distância, do, do passarinho, para ser observado, esse daí, esse passarinho, quando vocês forem no shopping, vocês, dão uma olhada, naqueles refletores, eles sobrevoando, assim, os pássaros, à noite, eles sobrevoando, é, é, é esse daí, aí vai dar, vai dar, vai ser, vai ser legal, para vocês verem, a distância total, e como que você observa ele, né, na natureza. Então, aí, no caso, para você fazer essa observação, é, eu fico, eu fico, eu fico, vendo eles, em sobrevoo, aí, eu vejo, onde que eles, que ele pousa, aí, a partir daí, eu vou na rua com a máquina, eu já fiz bastante foto deles, em sobrevoo, mas, é, no caso, nesse caso específico, você pode estar passando do lado dele, que a capofagem dele, na natureza, é lá, você não, às vezes, a gente, por isso que ele é muito difícil de ser fotografado. Bom, a palestra, é isso, né, no caso, essa foto é uma foto especial, que eu gosto, porque, é, foi uma das primeiras fotos que eu fiz, e essa foto retrata muito, muito assim, o que eu, o que eu acho da natureza. No caso da, da natureza, a gente tem, as nossas, é, eu costumo dizer que, é, nós temos nossos pequenos milagres, de Deus ali, por quê? Porque são coisas que a gente fala, poxa, se eu não tivesse com uma, com uma máquina agora, né, poxa, vocês vão, mas são espécies diferentes, juntos? Não, é o que a gente tem, de momento, é, a nossa, é, a nossa visão, eu costumo brincar com o pessoal, assim, meu ponto de vista, eu sempre colocava na, na minha, na legenda da minha foto, meu ponto de vista, é, essa foto foi feita assim, eles estão na camuflada, no mesmo dia que eu estava fotografando, fazendo o vídeo do gavião, lá, predando a pomba, do lado do, da cerca, esse, esses dois pousaram, como eu estava camuflado, pousaram nesse ângulo aqui, eu só fiz isso com a, com a máquina, e fiz a foto, nesse sentido, então, do, a posição que ficou, parece que eles estavam, é, bico a bico, então, para mim, foi uma foto legal, por quê? é, para mostrar para as pessoas que, na fotografia, nem tudo que a gente vê, é, né, tem o nosso ponto de vista, né, às vezes a gente acha que está próximo, mas no caso está, não está, e, e também mostra também, é que a gente, a gente pode tomar isso como, como reflexão, né, que a natureza, ela tem esse, esse lado, esse lado de, de mostrar para nós o, o, valorizar o dia a dia, valorizar tudo, né, então, essa foto, para mim, é muito especial nesse sentido, mostra também o carinho, né, que a gente tem que ter com a natureza, a responsabilidade, né, com a natureza, né, é isso, é, acho que o que tem para dizer, assim, sobre, é, observar, um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, né, agora se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, vocês fiquem à vontade. É fato, ou a impressão, só que hoje, no mundo que passa hoje na cidade, tem aumentado tudo, dentro da cidade? No caso da cidade, o que está trazendo bastante, é, no caso, em torno, você vê muita plantação de, de cana, de eucalipto, então, isso daí, está fazendo com que, tem, é, os jardins, é, o pessoal, tem uma consciência, muito bacana, em relação de, de plantar, plantar, árvores frutíferas, você vê aí, né, muitos jardins, aí, então, a necessidade deles, de estar, de estarem vindo para a cidade, é por conta disso também, é, o melhor lugar, para mim, na cidade, para observar, aves, é, em torno, é em torno de federal, por quê? Ali eles têm um atrativo, eles têm, é, fruta, né, eles têm o lago, né, tem o cerrado ali, então, ali é um lugar ali que eles têm, é, eles estão acostumados com, 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 as pessoas ali, né, então, esse, é, esse, esse, no caso deles, virem para, para a cidade, é por conta disso, né, por conta do desmatamento, que está ocorrendo, e também, por conta de achar a alimentação mais fácil, hoje você vê, eu já fotografei gavião, predando, do lado, da oficina, oficina cultural, no primeiro dia de aula, sobre, observação de aves, do lado da oficina, por quê ali? Porque ali é um puleiro, onde eles, onde eles ficam, o puleiro onde eles ficam, no caso da, desse puleiro, ali é no orquidário, no caso do orquidário, e, no orquidário, você tem ali, vários atrativos para eles, então, ele usa aquilo ali, como refúgio. Com, antes, com a queima, da cana, isso, acabava, além de, eliminando muitas espécies, né, e, era mais difícil, eles encontraram alimento, e hoje, ele já não, não tem mais essa queima da cana, graças a Deus, não tem mais essa queima da cana, então, favorece, né, o aumento dos pássaros, eles conseguem se procriar mais, conseguem se alimentar, achar mais alimento com mais facilidade, né, isso. Então, a gente tem observado, lá em Brotos, tem várias fazendas, que eles fizeram esse levantamento também, de aves, assim, tem até fazendas, fazenda hotel lá, que trabalha, que tem todo esse levantamento, que tem, levantou 120 espécies de aves, diferente, ali, só ali na fazenda, né, imagino que aqui em São Carlos, não seja diferente também. Ok, gostei. No caso, que nem foi legal, você que está falando, é, proximidade com a cidade, essa foto, eu fiquei, quase um ano, eu até brinquei com, com meus amigos, sabe da minha, dedicação ali, fiquei quase um ano, indo para a fazenda, na região, para fazer essa foto, porque, no começo, eu queria o quê? Ter quantidade de registro, não observar. O que aconteceu? Um dia à tarde, eu passei para o pasto, tem um pasto próximo de casa ali, entre, entre a, ali, eu moro ali atrás da educativa, né, então tem aquele, tem uma região ali, entre a, a Azulville, até a pista, o Austin-Louis ali, tem uma pastagem. Eu fui para o meu lado, eu vou dar 20 quilômetros de carro, para, observar, eu vou começar a observar, aqui do meu lado. Um dia à tarde, eu fiz essa foto, para um, para um lugar, que eu ia 20 quilômetros, para poder, procurar ela, ela estava, essa foto aqui, foi feita, a, 200 metros, da minha sala. Então, isso mostra, essa, né, essa proximidade, que a gente tem também, no caso ali, é um ambiente propício, para, para essa espécie, né, ou a gente, eu tive relatos, de que, próximo também, da região, por ter aquelas, eles ficam em ambiente, é, eles fazem o ninho, no chão. É, 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 e hoje, e hoje, eu tive relato, semana retrasada, que, que, com aquelas roçadeiras, passou, passa por cima, né, então, hoje, a gente precisa ter, um pouco, de consciência, e também, ter um, mostrar o alerta, hoje em dia, hoje tem fazendas, da região mesmo, que já tem lugares, que já, demarcado, né, para, para o pessoal não passar, mas como, não tem essa, não é, não é, não tem essa expansão ainda, né, de, da gente ter esse cuidado, de, 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 preservar o ambiente ali, então, hoje tem, tem esse tipo de problema. aqui, o que é legal aqui, é, eu andei 20 quilômetros, para poder achar durante um ano, então, nos fundos da minha casa, eu fiz essa, essa foto, e essa coruja, ela, ela, no caso, o mocho, né, ele, ele tem 50 centímetros, também, é parecido com, com um gavião ali, de porte, então, é muito grande, é comparado com as demais, curuísimas. Parabéns pelo seu trabalho, muito, belíssimas fotos, eu gostaria de saber, como que você orienta, para quem deseja começar, a fotografar, não só animais, mas, outras, outras coisas, em termos de técnica, máquina, ângulo, luz. Eu, eu costumo, eu, eu, eu brinco, que é assim, eu vi os meus amigos, né, o pessoal que, de meio da fotografia aqui, né, eu tive o convite, na época, da, da, da minha amiga aqui, né, para poder participar dos grupos, né, porque eu gostava muito de fazer as fotos, eu comecei, então, eu cheguei lá, assim, eu vi os meus amigos, com uma, com uma lente, que dava para mim, colocar do lado, assim, dez, dessa, falei, poxa, eu não vou não, aí, eu falei, poxa, como eu fui, foi legal, que eu fui, o convite que eu tive, foi com o pessoal do, 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 do Goa, que, no caso, para observar, eu não precisava de uma, de uma máquina em si, né, para começar, podia começar com essa, eu comecei a fotografar, aí que vem a paciência, com essa daqui, eu tinha que ir camuflado, e eu tinha que chegar mais próximo possível, se eu fosse com uma roupa colorida, eu não ia conseguir, então, foi aí que começou, primeiro, eu comecei com essa, né, para, que tinha um zoom de, de, quatro, cinco vezes, né, aí, eu comecei, eu senti a necessidade de, 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 de uma qualidade melhor, tanto para, para mostrar para as outras pessoas, né, e, também para, em termos de, de, de arquivo, né, aí eu comprei, no caso, essa daqui, é, eu não, eu não preciso, é, ficar próximo, muito próximo, ela, ela, ela permite um, é o custo dela, um pouco menor, por quê? se você for comprar, essa daqui é uma semiprofissional, todas as fotos que, que tem na exposição que eu faço, foram feitas com essa, às vezes, eu falo, você fez a máquina profissional, não, como uma semiprofissional, só que, porém, ela tem uma, ela tem um zoom, né, ela tem um zoom aqui, que, de equivalência, no caso, ela equivale a uma lente de, de, 1.200 milímetros, porém, é como se você, aquelas lentes que fica, o pessoal fica fotografando, do lado do campo de futebol, aquelas lentes enormes lá, que passa lá, o pessoal fazendo aquelas fotos, ela tem uma equivalência, de zoom, dessa, então, essa daqui, dá para fazer, muitos registros, né, a prova disso, é a exposição que eu, que eu fiz com, com essa daqui, essa foto, essa foto, foi feita com, com essa, todas as fotos que passaram ali, os vídeos, foram tudo, tantos vídeos foram feitos com essa, com essa máquina, agora, em termos de, para mostrar, tipo, nitidez, já é uma profissional, que é as reflexos, que é onde você troca, troca as lentes, tudo, aí, dependendo do, né, dependendo do, 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 do objetivo que você quer, você vai, pode usar ali, tanto para fotografar pessoas, que é o recomendado, você usa uma lente, troca-se a lente, né, então, você tem um recurso maior, de qualidade, a luz, no caso, você tem, no período da manhã, é, até as 10 horas, você tem uma luz legal, para fazer as fotos, no caso de pássaro, é das 7, às 10 da manhã, começou a sair o sol, você percebe, que você não vê mais, você não ouve o cantar, dos pássaros, e aí, no final da tarde, que eles retornam, para se alimentar, e depois dormir, então, é nesse período, que você consegue, fazer esses registros, né, e, e essa, e essa máquina, ela vai, a profissional, ela vai dar, um recurso maior, de nitidez, de qualidade, né, mas, se você tiver, essa máquina, tiver paciência, você consegue, fazer foto, com, melhor qualidade, também, vai depender, muito, da aproximação, essa, essa, essa foto aí, é a foto especial, às vezes, a gente fala, poxa, essa foto aí, feiturada com essa, e essa foto aí, o primeiro concurso, que teve de fotografia, de aves, a cidade, eu fiquei em segundo lugar, né, compacta, né, então, no caso, tinha poucos, um, eu lá na federal, e eu, cheguei próximo, né, e fiz a foto, então, eu brinco, né, hoje em dia, a gente fala de, assim, o ângulo, me ajudou, né, eu estar sempre, observando, me ajudou, e é o recurso, que a gente tem, no momento, então, tinha várias pessoas, com, na época, que eu fiz a foto, o pessoal já tinha, não tinha lançado essa, mas tinha outras máquinas, com super zoom, de 30, de 40, zoom, e a minha tinha 4 zoom, então, essa foto, foi especial também, que foi o, 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 o segundo lugar, do primeiro curso, né, de máquinas compactas, foi feita com essa daí, agora, a curiosidade, assim, né, no caso, de máquinas, né, são máquinas aqui, inusitado, eu, é, trouxe essa máquina, porque, assim, a gente fala, começa a fazer fotografia, a gente começa a se apaixonar, então, hoje, se fosse outro tempo, essa daqui estaria, já teria jogado fora, outros tempos, agora, é assim, eu tenho que me controlar, porque, às vezes, eu vejo, esse tipo de coisa, e falo, não quero ela, então, a gente se apaixona mais, pelo antigo, do que pelo, mais novo, então, antes era assim, o registro fotográfico, então, os recursos, eu achei essa, essa máquina, assim, foi um achado, porque, eu não, não, eu nem, tive o, o tempo de pesquisar sobre, né, mas ela tem, é muito antiga, então, os recursos, nós temos hoje, daqui para lá, são muitos, mas a gente vê fotos aí, maravilhosas, que não foi usado nesse recurso, para ir, para ir nesse, para ir nesse meio, outro, então, a sorte, não é, confio, né, hoje é mais, nós encontramos hoje, uma quantidade maior de espécies, ou menor, aqui na nossa região? Na realidade, eu acredito que, na minha vivência, ali nesse período, para você ter uma ideia de quantidade, nós fizemos um passeio dia, lá no Bicão, e lá no Bicão, no único dia, das sete horas, até as onze, mais ou menos, a gente registrou setenta espécies, no parque do Bicão, na praça, setenta, ali, restrito, então, eu acredito que seja assim, hoje em dia, tem muito mais a preocupação, da gente, dessa observação, então, tem pessoas que, que fazem isso, eu acho que, hoje tem um recurso maior, hoje você, faz o registro, já posta, né, que nem eu uso, eu uso muito, para, tem vários recursos, na mídia, ali, como, o Ikiavis, por exemplo, é um recurso que eu uso, porque às vezes eu faço a foto, e não sei a espécie que é, não tem um biólogo, para me ajudar ali na hora, eu pego, eu pego essa fotografia, submeto lá na página, e em menos de, de cinco minutos, já tem lá, se é macho, se é fêmea, tudo, então, fica muito mais fácil, de registrar, essas espécies, entre amanhã e depois, vai estar fazendo, em todo o Brasil, né, esse registro, vai ser, tipo, assim, um dia, para que, quem puder fazer os registros, de postar em tal, em tal página, para poder ver, a quantidade de espécies, que tem, em cada região, o mapeamento, então, hoje em dia, tem bastante recurso, para, para a gente, catalogar essas espécies, eu acredito que, que tenha, menos espécies, né, tem muitas que já, tem migratórias também, mas acredito que tem, menos espécies, mas só que a gente, está observando mais. Daniel, eu até sei, mas eu gostaria que você falasse, para que as outras pessoas, que não saibam, passe essa dúvida. Muitas espécies, você tem registrado? Bom, eu tenho, eu tenho, registrado na WikiAves, eu tenho, é, 197, só de São Carlos, porque, é, eu costumo, eu quero fazer um registro, daqui da região, então, tem, assim, só da cidade, é, mas eu, é, em torno, em torno, assim, em Tirapina, é, isso, é, em Tirapina, eu tenho mais algumas, então, acho, cerca de umas 300 espécies, de espécies diferentes, só que eu parei um pouco, com, com a quantidade, e comecei a buscar o quê? Eu tirei foto daquela espécie do macho, eu comecei a ir lá para tentar registrar a fêmea, então, eu parei, aí tem a época de, 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 que eles criam, eu fui lá e comecei a registrar o filhote, então, por isso, porque senão era para ter muito mais, então, eu passei a ter uma, uma, fazer uma pesquisa maior em relação a isso, mas, é, registrado no WikiAves, eu tenho 194, mas, assim, no geral, mais de, mais de, de 300. Quantas espécies raras, que não tinha registro aqui em São Carlos, você já conseguiu tirar foto? Bom, aqui, é, no caso, assim, rara para a cidade, tem, tem, tem o beija-flor, né, acho que, no caso, dessa espécie aí, primeiro registro fotográfico aqui na região, né, foi, a gente costuma dizer que não é fotografia lifer, né, então, foi o primeiro registro dessa espécie, né, em São Carlos, né, eu tenho, eu tenho, sete, nove espécies, que só eu fiz o registro fotográfico, no caso, publicado na Ikeaves, que, às vezes, tem pessoas que fazem fotografia, mas não participam do site, de repente, ela já tem aquele registro há mais de dois anos lá, mas registrada lá nessa, nessa página, que a gente usa como referência, né, para a gente, são nove espécies, e tem, e tem também a, uma espécie inusitada, né, que é o, algumas espécies inusitadas, que é migratória, né, também, mas, aqui na região, são, são nove, eu só vou mostrar, dar um exemplo, da diferença do, do macho, da fêmea, de uma espécie, no caso, o que eu estava, que eu estava falando, é, esse daí, é um macho, né, a plumagem azul, né, ele fica muito mais fácil de, de, de ser observado, por que eles têm uma plumagem diferente? Para atrair a fêmea, é o artifício que a natureza usa, para atrair a fêmea, no caso, a fêmea, que é a, a fêmea, e essa, e essa foto, a fêmea em si, então, ela tem, ela leva algumas características do macho, né, parte azul, tal, mas, porém, verde, ela é muito difícil de, de ser fotografada na natureza, devido a essa, a cor dela, de plumagem, essa foto aí, quem gosta de observar, se você for na federal, do lado da quadra de tênis, tem a árvore ali, elas estão sempre ali, pegando essas frutinhas, e já, essa época é a época de observar, porque tem essa frutinha lá, nessa árvore, então, para quem gosta, assim, ficar lá posicionado, lá, vai conseguir fazer as fotos, e essa aí, é o, a fêmea do soldadinho, aquele preto e vermelho, por isso que eu falei, que a dificuldade de você observar, ela, na, na natureza, no caso, no caso específico, essa daí, ela pousou, a um metro de mim, então, nessas espécies, que eles fazem, eles pegam a semente, deixam no papo, então, eles pegam, eles ficam lá no papo, aí eles pegam e vão lá, depois que eles, conseguem ter bastante semente, eles vão lá, e, e, volta essa semente, para entregar para o filhote, é, tanto aquela outra espécie, aí, eles usam esse artifício, para poder, guardar, armazenar, para não ficar cansando, ali, eles colocam no papo, e voltam, então, se você for observar ela, ela senta, ela pousa, ela pousa ali, se você observar, ela descansar, ela volta, essa semente, tipo, dá uma respirada e volta, então, é o momento que você pode, pode fazer essa foto, o macho, totalmente diferente. Bom, alguém teria mais alguma pergunta, para o Daniel? Bom, já que não temos mais perguntas, Daniel, a gente gostaria de agradecer, muito aqui a sua presença, parabéns pelo trabalho, muito interessante, acho que já ajuda, tanto a questão da arte, quanto a questão da ciência. Eu, como cientista, pesquisadora, embora não seja da área, com certeza, eu iria procurar a sua ajuda, para entender, um pouco mais, sobre, esses seres vivos, que são os pássaros. Parabéns pelo trabalho, obrigado aqui pela presença, gostaria de agradecer também, a presença de todos e todas aqui, e antes de mais nada, vamos bater palmas, para o palestrante, né? Obrigada. Obrigada. Bom, e fica o convite, então, para vocês apreciarem, aqui, a, a sessão de fotos, que nós temos aqui, né? A exposição do Daniel, quer falar um pouquinho, sobre a exposição? A exposição é muito assim, é daquilo que eu vivenciei, no dia a dia, né? São 32 fotos, né? Mas, assim, eu tenho, eu tenho 300 espécies diferentes, né? Então, eu tenho na minha página, né? Tem, é, a minha página, vamos dizer, que é uma extensão da exposição. Então, eu tenho um vídeo, né? Aqui na minha página, com as outras demais, é, fotos, né? Espécies, e é um convite para vocês, para vocês que, que gostam da natureza, que a gente não precisa ir muito longe, né? Nós temos lugares aqui na cidade, maravilhosos para poder observar, e a prova disso está aí, né? Agradeço a presença de vocês, né? E fico feliz em poder compartilhar, Essa, esse, esse trabalho com vocês. abenço Federation Pai, E aí 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 Legenda Adriana Zanotto